Fala galera, tudo bem com vocês, beleza? Galera, hoje o nosso vídeo vai ser 5 levantadas que vocês vão ver aí eu fazendo, muito fera, você não pode perder, tá certo? Mas antes da gente começar, quero que vocês me sigam no meu Instagram, o link está na descrição aqui, tá certo? Se inscreve no canal aí, compartilha com os amigos, a gente poder crescer mais esse canal e deixa aquele like pesadão que ajuda muita gente aí, beleza? Fechou? Então bora para essas levantadas aí que vocês vão curtir demais, fechou? Bora lá então, vamos lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É isso aí galera, fechamos aqui as levantadas, então galera, se vocês curtiram, marca nos comentários aí qual a levantada que vocês mais gostaram, tá certo? Que aí eu posso estar fazendo um tutorial passo a passo, detalhadozinho, para vocês poderem aprender aí, muito fera de fazer, fechou? Beleza? Então é nóis, tamo junto aí, fui! Haa, garoto!